Maicon é trabalhador com carteira assinada e usuário de crack. Ele foi acusado de tráfico e ficou preso mais de um mês por apenas meio grama. Na primeira audiência, foi reconhecido como usuário solto. Quantos Maicon são usuários de drogas precisando de ajuda, mas tem a prisão como resposta? Ajude o Brasil a praticar uma política de drogas mais justa e eficaz. Acesse a precisomudar.com.br e assine a proposta.